Bom dia Sportingistas, o meu nome é Diogo Ventura, sou da equipa de basquetebol do Sporting Clube Portugal e hoje vamos passar o dia juntos aqui no takeover do Sporting no nosso Instagram. Espero que gostem e vão estando atentos. Até já! Bem, chegou a hora do pequeno almoço, vou mostrar-vos o que eu tomo. É o mesmo que durante a competição, nos dias normais. É um pequeno almoço muito simples, saudável, mas que me dá energia para o resto do dia e para o treino que neste caso vou fazer a seguir. Vou vendar aqui, é muito simples, temos aqui os cereais e o iogurte, complemento com uma peça de fruta e no final gosto sempre de tomar o meu café. Bem pessoal, já tomei o pequeno almoço, já tenho a energia necessária. Entretanto, fui-me preparar para o treino, já troquei de roupas, estou equipado e preparado para fazer o treino. Eu costumo gostar de fazer todo o tipo de treino de manhã, tentar despachar, às vezes não é possível e tenho que fazer uma parte do treino à tarde. Mas hoje penso que vou conseguir fazer tudo de manhã para deixar a tarde livre e estar mais tempo convosco. Quanto ao treino, o treino que vou fazer hoje é o plano de treino para fazer em casa feito em conjunto entre o Holmes Place e o Sporting. Podem ir ao site do Sporting, peraí vou-vos mostrar. Podem ir ao site do Sporting, como podem ver aqui, tem lá o plano de treino. E pronto, é só ter energia e fazer. Bem pessoal, o treino está feito e tal como vos disse, consegui fazer tudo a parte da manhã. Portanto, tenho a tarde livre. Hoje tive a sorte de poder treinar cá fora, ao ar livre, soube muito bem este treino. Espero que tenham feito também o treino do Holmes Place em conjunto com o Sporting, é um bom treino. E agora é tempo de ir tomar um banho e depois almoçar. Até já. Bem malta, antes de ir tomar banho e almoçar, há bocado esqueci-me de vos dizer que eu a seguir aos treinos mais intensos costumo beber um batido de proteína para me ajudar, vou-vos mostrar qual é o que eu bebo. É este, da Prozis, e o meu sabor favorito é o de chocolate. Bem pessoal, ainda não vos tinha dito, mas eu estou a passar a quarentena em casa com os meus pais. Os meus pais estão em teletrabalho, a minha irmã também está cá, está a ter aulas online na faculdade. E portanto, o almoço ainda é um bocado cada um por si, para não irmos com os horários uns dos outros. E ao jantar, ao jantar temos, estamos mais em família e mais em conjunto. Bem, agora vou aqui preparar o almoço, vou-vos mostrar, é muito simples. É só uns bifes de peru, aqui a massa que já tinha feito, e uns brócolis, uns legumes é sempre bom. Como vêem, é muito simples. Bem pessoal, enquanto o almoço está aqui a ser preparado, vou-vos contar um pouco do nosso balneário, que é muito saudável, damos todos muito bem, e isso é muito importante, e isso depois transforma-se em união dentro do campo também. Depois dos jogos e dos treinos, são momentos de descompressão, e o nosso balneário fica muito engraçado, porque ele é uma comédia, e às vezes, vejam lá, até falamos de culinária. Nós temos 3, 4 companheiros de equipa, que se dizem os mestres da culinária, mas nunca mostraram nada. Fica aqui o desafio para o Cláudio Fonseca, para o Francisco Camiel, para o João Fernandes e para o Jorge Embaló, que se dizem os mestres da culinária, mas pelo menos a nós companheiros de equipa nunca mostraram nada. Peço agora que mostrem aos esportinguistas o vosso valor na cozinha. Mendo a abraço! Bem pessoal, agora vou aqui lavar as mãos. Uma das coisas mais importantes a fazer nesta altura, lavar as mãos frequentemente, esforgar bem as duas mãos, pelo menos durante 20 segundos, que é muito importante para a nossa higiene. Olá outra vez a todos os esportinguistas, espero que estejam a gostar. Agora façam-me algumas perguntas para eu vos ir respondendo. Até já! Bem, entretanto, sentei-me aqui e vou escolher um filme para ver. Ir ao cinema é um dos meus passatempos preferidos, e nesta altura, como temos de ficar em casa, a seleção é mesmo ver filmes em casa. Neste momento não estou a ver série nenhuma, estou à espera que saia documentário sobre o Michael Jordan, para começar a ver. Até já! Bem, isso é uma questão pertinente, e neste momento temos que dar asa à nossa imaginação, mas penso que com uma bola, em casa é sempre possível, por exemplo, treinar o drible. Eu gostava muito de conhecer o Ricky Rubio, ele agora joga na NBA, mas eu já sou fã dele há alguns anos, desde que ele jogava aqui na Europa ainda. Para além do basquetebol, eu gosto de ver todos os esportes, mas os meus favoritos são sem dúvida o ténis e o futebol. Eu sou um apaixonado pelo basquete desde muito novo, e por isso sempre sonhei em ser profissional do basquete, e neste momento tenho a minha profissão de sonho, e não podia pedir melhor. No braço nunca usei, já usei nas pernas, portanto, escolho as pernas. Acabei agora mesmo de ver, gostei muito, infelizmente, como todos sabemos, acabou de uma forma trágica, mas fica à memória de um grande piloto da Fórmula 1. Bem, até agora foi a pergunta mais fácil. Claro, obviamente ganho eu num contra um. Embaló, confirma aí. Sportinguistas, chegou a hora de vos apresentar dois dos meus melhores amigos. Vamos a isso. Ora bem, aqui temos o Kiko, tomam lá um bocadinho de pão. Toma, sessenta, sessenta. E aqui temos o Tako, tomam lá um bocadinho de pão. Muito bem, assim é que eles gostam. Vou deixar-vos aqui uma sugestão para ajudar a passar o vosso tempo. O site do Sporting tem uma página com algumas sopas de letras e palavras cruzadas. Já estive a fazer algumas, vou-vos mostrar aqui qual é a página. É muito fixe, passem por... Todos os dias gosto de tocar na bola para matar algumas saudades. Fica aqui o desafio para todos os Sportinguistas tentarem meter a bola a rodar no dedo e marcarem com o hashtag só eu sei porque fiquem cá. só eu sei porque não fiquem cá. Olá outra vez. Vou começar aqui a preparação do jantar. A minha mãe é uma excelente cozinheira, mas hoje demos-lhe uma folga, eu e o meu pai, vamos preparar aqui um peixe grelhado, como podem ver. Vou-vos começar a mostrar... Aqui está o peixe. Vamos fazer... Aqui o carvão e as acendalhas. Vamos fazer o lume e depois meter ali o peixe para grelhar. Enquanto começo aqui a preparar o jantar, aproveito para agradecer a todos os Sportinguistas por terem passado o dia comigo hoje. Espero que tenham gostado. Da minha parte eu adorei este takeover. Protejam-se. Protejam-se a vocês e aos outros. É muito importante ficarem em casa para voltarmos o mais brevemente possível ao povo de João Rocha de modo a festejarmos vitórias e títulos juntos, que é o que todos queremos. Só eu sei porque fiquem em casa.